Salve galera, Original Sneakers na área, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Outlet Sport Brás, se liga nesse Blazer Blazer Low, Superstar, Puma Suede De Brake Type, muitos tênis legais, então fica no vídeo até o final Que você não vai se arrepender, Mizuno Lacre amarelo, 300 reais, verde, 199,90, azul, 450 Lacre amarelo, 300 reais Tem muitos tênis da Mizuno, bem legais Verde, 199,90 E esse aí que é o meu queridinho, da Sport Brás, 450 Esse tênis é sensacional, principalmente nessa CW aqui, minha predileta Então como eu vim fazer assessoria na Sport Brás, aproveitei para gravar aí Alguns tênis, chuteiras e roupas Puma, 350, 300, 250, 200 Tem muitos legais da Puma, da Adidas, da Nike Então você que precisa de assessoria, mora longe Entre em contato aí pelo Instagram Original Sneakers Underline Eu compro e envio para você pelo correio Puma RSX Postei lá no Instagram Mais cedo Enquanto eu estava na loja E já teve gente que comprou 36 esse RSX E não se esqueçam, hein Dia 10 de Julho Bazar Original Sneakers Muitos tênis legais No precinho Zona Leste de São Paulo, hein O lacrim vermelho é 200 reais, hein Preto também, 200 reais Puma Suede, 200 reais Peguei um Puma Suede para enviar também Aí eu cobrei um valor aí de 270 reais No precinho, Puma Suede Muitos tênis legais Esse tá muito bonito 350 reais, lacre amarelo E o lacre azul, 300 reais Eu tô com o meu New Balance Super confortável 200 reais 200 reais Uma Blaze 350 reais Esse tênis tá muito bonito As duas CW estão bem legais Adidas Preto 150 Verde 200 Branco 250 São os tênis da Adidas O rosa é 350 Superstar 250 reais 250 reais, hein Superstar Tênis aí, ó Do Flamengo X9000 X9400 reais Lacre vermelho Esse tênis é muito bonito Esse tênis é muito bonito Lacre preto 150 reais em Adidas Galaxar Run Lacre branco 250 O Galaxar Run Lacre rosa 350 reais 350 reais Super nova Acho esse tênis muito confortável Super nova X9000 Galaxar Run Pro Model 250 reais Lacre branco 150 reais 150 reais Lacre preto 150 reais Olha isso Que lindo E Nike Tem muitos legais Lacre Lacre vermelho 400 reais Rosa 350 Alfa Bounce Já tive um Alfa Bounce Eu acho ele bem estiloso Ó 150 reais 200 reais Lacre verde Lacre rosa 350 Preto 150 reais Olha esse Que top Lacre verde 200 Beer Boost Lacre preto 150 Verde 200 Tá muito bonito Esse Falcon Aí Ó 150 reais Spring Blade Só tem numeração 37 Tem muitos tênis legais Na loja Spring Blade Lacre preto 150 150 reais Nike Muitos tênis da Nike Bem legais Alarme 500 reais Sensacional Sensacional Esse blazer Número 42 Esse tênis Esse tênis É muito Style Esse blazer Um dos meus Prediletos 350 reais Nikes 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 R$ 450 Número 43 Tem bastante Air Max R$ 500 R$ 500 Com alarme R$ 500 R$ 500 R$ 500 Olha ele Aí Peça única De Break Type R$ 350 R$ 350 Lebron R$ 500 Lacre branco R$ 250 Muitos tênis legais Na loja Outlet Sport Brás Vale a pena a visita A loja fica em Guarulhos Fica dentro do Smart Outlet Em Guarulhos Endereço na descrição Então Tênis com alarme R$ 500 Lacre rosa R$ 450 Vermelho R$ 400 Amarelo R$ 350 Verde R$ 300 Branco R$ 250 E azul R$ 150 Verde R$ 300 Branco O Arache R$ 250 R$ 250 Lindo tênis Janoski Lacre Preto R$ 200 Verde R$ 300 Amarelo R$ 350 Muitos tênis legais Outlet Sport Brás Também fiz vídeo Mostrando as chuteiras E também mostrando Algumas roupas Tem bastante roupa R$ 300 R$ 200 R$ 200 Esse está muito bonito Muito bonito Olha o Blazer Low Também muito bonito R$ 350 R$ 250 Lacre amarelo Muitos tênis legais na loja Vale a pena a visita A loja também muito organizada É só ficar de olho nos lacres Que as vezes Que as vezes a galera troca de caixa Então é só ficar de olho no lacre Que está no tênis O Alarme Com o Alarme R$ 500 R$ 500 R$ 500 Esse Verona Eu acho Muito bonito Ó o Vapor Max Vapor 500 Blazer 350 Air Max 97 Lindo demais R$ 500 Esse aqui eu já não curti não Muito colorido Olha esse Que bonito R$ 500 Air Max 95 Branco Air Max 90 Tem muitos tênis legais Adidas Adidas R$ 500 R$ 500 Lacre amarelo Ultra Boost Tem muitos tênis Da Adidas Bem legais Ultra Boost Sensacional Supernova 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 350 reais Em um baita tênis Sem falar no Galaxy Run Agora esse aqui Roubou a cena Esse eu achei Um dos mais bonitos Aí ó E tem Boost No calcanhar também Mais Ultra Boost Ultra Boost R$ 500 Aqui ó Esse eu acho Muito bonito Mais alguns da Puma Aí ó R$ 350 R$ 300 R$ 350 Aí ó Lacre amarelo Escondidinho ali no canto Bem bonito R$ 350 Puma RS A linha RS É muito legal Alteration R$ 350 R$ 200 R$ 200 Belo tênis Puma Basket Tem muitos tênis legais De todas as marcas Puma Nike Adidas Lacoste Ó R$ 200 R$ 200 R$ 200 A ponteira do cadarço Diferenciado Ó Que lindo Muitos tênis legais Vale a pena a visita Aí ó Ou quem precisar De assessoria Só chamar no Instagram Pra combinar aí R$ 350 R$ 300 Claro que tem alguns modelos Que você encontra Mais barato aí na internet Né? Uma plataforma Minha esposa tem esse Puma plataforma aqui Ela gosta bastante Olha que beleza Esse tênis Durabilidade dele Deve ser nível Máximo Aquele solado De borracha natural Puma Smash R$ 200 R$ 300 R$ 350 R$ 200 R$ 200 Também Esse aqui já tá manchado Né? Número 34 Blazy Quem calça 34 Raridade Esse é raridade E o preço Desse tênis É lá em cima Tá apenas R$ 200 Em calça 34 E deixar passar Essa oportunidade Sem chance Sem chance Lindo tênis Lacoste R$ 350 R$ 349,90 E é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Se inscreva no canal Segue lá no Instagram A Original Sneakers Underline Segue lá também Instagram Do meu projeto social Skate com Propósito Eu vou tá soltando alguns vídeos No Youtube também Se inscreva pra dar aquela força E domingo Dia 26 de junho Teremos um campeonato aí Quem quer ficar por dentro Campeonato de Skate Segue lá Skate com Propósito E é isso aí Tamo junto Que Deus nos abençoe E nos guarde Valeu